E aí gente, Vitor aqui pra mais uma dica de filme. Hoje eu tô trazendo A Fera do Mar, que é uma animação que estreou na semana passada na Netflix. E velho, pense numa pedida boa pra você assistir com criança, tá ligado? Você tem criança de 7, 10 anos em casa, pra você sentar, assistir e debater com ela depois. E esse filme também traz uma mensagem que é bem original. Apesar de eu perceber que tem muita coisa que ele chupou de outras histórias, de outros filmes. Tem algo que ele traz por trás, entendeu? Tem uma nuance que eu não me lembro de ter visto em outra animação. Mas antes da gente entrar nesse assunto, do que se trata esse filme? Aqui a gente acompanha a história do Jacob e da Maze. O Jacob é um pirata veterano que já tem muita experiência no mar. E nesse mundo que ele vive, existem monstros gigantescos. Que amedronta todo o mundo do reino, que amedronta todos os humanos. Principalmente aquelas pessoas que navegam pelos mares. O Jacob faz parte de uma guilda muito especial, que é a guilda dos caçadores de monstros. E a Maze é uma órfã de caçadores, mas que sonha em ter a mesma vida. Porque nesse mundo, quem vive nesse universo tem um lema muito forte. Que é quem não sabe o que é morrer, não sabe o que é viver. Ou quem não sabe o que é a morte, não sabe o que é a vida. É mais ou menos isso aí. O fato é que, pelo menos inicialmente, o Jacob e a Maze, eles não se dão muito bem. Eles são meio que incompatíveis no que eles querem. Porque, claro, o Jacob acha que ela é uma criança muito pequena pra poder se arriscar daquele jeito. E é óbvio que no mundo real ele estaria completamente certo. Só que a Maze é uma guria muito triteira e ela consegue invadir o navio do corvo, né? Que é tipo o chefe, é tipo o pai do Jacob. E ela acaba meio que entrando forçada nessa aventura, entendeu? Logo depois disso acontece um incidente e eles são meio que forçados a cooperar com o outro pra sobreviver. Olha, essa animação, ela traz uma fórmula não muito original. A gente já viu essa fórmula em vários filmes. Os protagonistas que vão enfrentar um grande mal e aí eles acabam tendo contato com o universo desse grande mal. E acabam percebendo que esse grande mal não é tão grande assim. Só que, velho, o grande trunfo aqui dessa animação é justamente a qualidade com que tudo é bem feito. As relações dos personagens são muito orgânicas, são muito verdadeiras. Realmente é crível o jeito que eles se conhecem, que eles vão desenvolvendo o carinho pelo outro. A qualidade da animação também é muito boa. A textura das coisas, a textura da pele, por mais que ela não seja natural, por mais que ela não seja real, por assim dizer. Ela é muito boa e efetiva pro tipo de narrativa que ele quer trazer, de ser algo mais cartunesco. Mas ao mesmo tempo você percebe outras coisas que são muito bem feitas e puxadas mais pra realidade. Por exemplo, a animação da água. Cara, só de olhar dá pra imaginar a quantidade de horas que foram dedicadas pra fazer aquilo ali. Mas o destaque que eu dou são pra cenas de ação. É tudo muito dinâmico, tudo muito veloz. Tem hora que os personagens eles vão passando por um canto e subindo em outro. E vão escorregando e dá aquele frio na barriga, sabe? Aquela coisa que você vai assistindo e vai dizer, ei, tá quase, quase ele se ferra. Tem uns dois momentos que eu me lembro, mais ou menos assim, por alto que aconteceu comigo. E quem dirige todo esse balai, quem comanda tudo é o Chris William. Que foi o responsável por Bolt, super cão. E por Big Hero. Então você já sabe que ele manja do que ele tá fazendo. Ele consegue contar essa história de um jeito que ela sempre fica interessante. Não tem aquelas pausas chatas, sabe? No meio do filme quando nada acontece. Aquela pausa que você pega o celular pra ficar vendo mensagem. Aqui é tudo muito fluido. Sempre tá rolando alguma parada que bota a história pra frente e faz com que a gente fique engajado. E claro que colocar por si só o Chris Williams na direção dessa animação. Já é por si só um sinal bem forte de que a Netflix tá apostando nesse filme. Mas o que me convence de que talvez essa seja a animação que a Netflix vai apresentar pras premiações, tipo o Oscar. É que Fera do Mar não foi direto pro streaming. Ele foi exibido nos cinemas em algumas cidades do mundo. Ou seja, eu acredito que aí podem vir sim algumas premiações pro futuro. Vamos esperar pra ver, né? E claro que como toda boa animação, aqui a gente vê boas mensagens. Eu separei quatro, tem muito mais. Mas eu acredito que são as quatro mais importantes abordadas aqui nessa história. A primeira e a mais clara de todas é que a gente nunca deve julgar o livro pela capa. A gente nunca deve tirar conclusões precipitadas sem conhecer a pessoa, sem conhecer o ambiente que a gente tá rindo. Porque isso implica em uma série de barreiras no processo da gente se entregar pra aquele novo processo de troca de experiência. Olha, eu já perdi a conta de quantas vezes eu fui com os dois pés atrás pra conhecer uma pessoa por tudo que eu tinha ouvido dela. E aí conforme o tempo foi passando, a gente foi ganhando proximidade e eu vi que não era nada daquilo. É claro que eu não tô dizendo pra você simplesmente ignorar tudo aquilo que as pessoas contam de outras ou contam sobre o lugar que você quer conhecer. Até porque em muitos momentos isso também pode ajudar a gente a se proteger. A não quebrar a cara, sabe? Quando a gente tá se metendo em ambientes, em locais desconhecidos. Mas o que o filme traz e que eu acho muito válido é que não se feche por essas experiências. No primeiro sinal de que pode ser diferente de tudo aquilo que você já ouviu, tente dar um crédito. Talvez isso pode lhe render uma experiência maravilhosa. A segunda mensagem é como a guerra pode trazer danos irreparáveis pra os dois lados que estão brigando, que estão em conflito. Essa mensagem vem numa passagem bem breve do filme. Claro, ela tá um pouco diluída em toda a história, em todo o clima desse universo. Mas tem uma passagem que eles viram os navios afundados, umas carcaças de bicho lá. Que demonstra claramente a crítica a esse ponto. Com essas imagens, o filme tá perguntando quantas vidas são necessárias pra que a gente resolva um conflito na base da força. O que tem que ser sacrificado pra que um grupo de pessoas, um país, uma nação, consiga se impor perante outra. Consiga colocar na tora os seus ideais. Consiga colocar na tora o que ela pensa, o que ela quer, o que ela defende. Será que mesmo do lado vencedor, quando você olha em retrospecto e vê todo o sangue que foi derramado. Você ainda fica com a sensação de que valeu a pena essa luta? E essa segunda mensagem tem muito a ver com a terceira, que é sobre o que é preciso ser feito pra crescer. Tem muita gente que acredita que pra você crescer um país, por exemplo, você precisa subjugar, você precisa devastar, você precisa destruir, pra poder se impor como soberania. Isso é muito comum, eu conheço algumas pessoas que pensam assim. E aqui o argumento é o mesmo. Pô, será que não vale a pena a diplomacia? Será que a troca de experiências, a ação conjunta, é realmente tão inferior às guerras? É realmente tão inferior aos conflitos? E velho, pensar sobre essas duas últimas mensagens e conversar com a criança que você tá assistindo esse filme, é um debate muito legal sobre ganância e poder, velho. É uma experiência muito boa de se ter. Você assiste o filme e aí troca uma ideia, entendeu? Com a agonizada. E antes da gente entrar na quarta e última mensagem, que eu disse, inclusive lá no início do vídeo, que é algo diferente, que eu não me lembro de ter visto em outra animação, um aviso. Essa quarta mensagem tem um spoiler forte sobre o desenvolvimento dessa história. Então se você não quiser saber que mensagem é essa, pode pular pro veredito. É só ir aqui na marcação do vídeo, aqui embaixo, ou aqui do lado, não sei, depende do dispositivo que você tá assistindo. É só clicar e pular. Pronto, eu vou lhe dar três segundos, dois, um. E finalmente a quarta mensagem fala sobre revisionismo histórico. Logo no final do filme, a menina se dá conta de que quem imprimia todos os livros históricos falando mal dos monstros, que eles eram uma ameaça à sociedade, que eram eles os únicos responsáveis pelas milhares de mortes e por todo o caos social daquele universo, era o governo. Sim, era o reino que ditava as regras do jogo e que contava pra população a sua versão da história, fazendo com que as pessoas acreditassem naquilo que era mais rentável e mais cômodo pra eles. Velho, nessa hora eu me identifiquei bastante com nossa realidade aqui do Brasil. Eu me lembrei das tentativas de intervenção do nosso governo atual, de mudar alguns elementos, de dizer que a gente nunca passou por uma ditadura, por exemplo, que foi uma grande revolução. Ou de mudar questões do Enem, por acreditar que elas estavam carregadas de ideologia. E quando o filme traz isso à tona, óbvio que ele não tava falando do Brasil, óbvio que ele não tava falando da nossa situação especificamente. Mas ele mostrava o quanto isso pode ser perigoso pro nosso futuro. Ali, naquela sociedade, ele mostrava uma nação que tava sendo enganada por muito tempo. E fazendo um comparativo com o que a gente vive hoje, isso serve de alerta de que ainda dá tempo da gente reagir. Ainda dá tempo da gente ir contra isso. Porque se tem uma das coisas mais nocivas pro desenvolvimento de uma nação autoconsciente de si mesma, esse ponto é a deturpação da educação, cara. Principalmente dos fatos históricos que ela carrega. E pra mim, só por essa quarta mensagem, velho, já valeu. Dito isso, vamos ao veredito pra você que pulou ou pra você que seguiu em frente. Olha, Fera do Mar é uma animação maravilhosa. Ela vai com certeza entreter de criança a adulto. Vai trazer boas lições e uma oportunidade muito massa pra você conversar com a gurizada sobre diferentes aspectos, tanto da sociedade quanto das relações humanas. Essa foi com certeza uma das maiores surpresas que eu tive na Netflix esse ano. E sem sombra de dúvidas, é algo que eu recomendo bastante. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e de se inscrever nesse canal pra não perder nenhuma nova análise que eu postar por aqui. Além, claro, de compartilhar esse vídeo com quem você achar que também vai gostar. Eu vou ficando por aqui e eu espero que você tenha uma semana maravilhosa. Valeu!